Número 1, número 1, vamos começar assim Faz tum tum, ta ta, faz ta ta, tum tum É, mas falta alguém aqui Número 2, número 2, ele vem depois Faz tum tum, ta ta, faz ta ta, tum tum É, mas falta alguém aqui Número 3, número 3, ele vem depois Faz tum tum, ta ta, faz ta ta, tum tum É, mas falta alguém aqui Número 4, número 4, ele vem depois Faz tum tum, ta ta, faz ta ta, tum tum É, mas falta alguém aqui Número 5, número 5, ele vem depois Depois do 4, faz tum tum, ta ta, faz ta ta, tum tum Já é hora de partir Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Agora a gente não canta a parte da cabeça Vamos só voltar pra ela sem falar nada, combinado?